Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance ou uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela sala Cheiro de amor nua Cheiro de amor nua Saiu na madrugada, tá desesperada Viu que tava errada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance ou uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela sala Cheiro de amor nua Cheiro de amor nua Saiu na madrugada, tá desesperada Viu que tava errada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Música O som dos paredões Eu acho que não Eu acho que não Não dá pra segurar dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gato que eu tanto amei Deixei meu cavalo de nome trovão Espora meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Soldade da fazenda, modão de viola Meu pai de esporas, amigos, vaqueiro Soldade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Música Alô galera de Santo Bé, alô Pupá Damião Música Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gato que eu tanto amei Deixei meu cavalo de nome trovão Espora meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Soldade da fazenda, modão de viola Meu pai de esporas, amigos, vaqueiro Soldade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Música Alô Elias Estofado, um abraço do seu amigo Giliato Show Eu fui com meu patrão lá pra banda do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Olha misterioso derrubou o boi na faixa Foi o meu coração que bateu esteira pra ela Menina do sul Menina do sul Eu sou o vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem ela eu não posso ficar Ela abriu mão de tudo e resolveu me acompanhar Deixou o fruto pelo calor Prédios e asfalto pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Deixou o fruto pelo calor Prédios e asfalto pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Eu fui com meu patrão lá pra banda do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Olha misterioso, derrubou o bolha faixa Foi o meu coração que bateu esteira pra ela Menina do sul Eu sou o vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem ela eu não posso ficar Ela abriu mão de tudo e resolveu me acompanhar Deixou o fruto pelo calor Prédios e asfalto pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo satão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Deixou o fruto pelo calor Prédios e asfalto pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Música Vou deixar a cidade, vou morar no mato Trocar o tchua-tchua pelo cheiro do gato Minha casa na praia, eu vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar sapé, botina, peneira de bão Trocar o meu piano, ter um violão Dançar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar éboa no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar éboa no chão E agora eu vou convidar o meu parceiro César Porrozeiro Pra cantar essa comigo, vem cá César Valeu meu parceiro Giliardo, tamo junto, vamos embora Eu saí da cidade, vou morar do mato Trocar o tchua-tchua pelo cheiro do gato Minha casa na praia, eu vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar sapéu, botina, peneira de bão Trocar o meu piano pelo violão Lançar porró colado e bebendo cachaça E acordar do lado da vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo e ver a vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar gato no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo e ver a vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputa com o safadão Alô vaqueirando, essa é nossa Seu nome da canção é Vaqueiro Artista Sou vaqueiro do Nordeste, a minha vida é gato A ponteira do descinto é o curral do gato O boi já tá na pista, o meu nome já tem fama O boi deitou na faixa e mulher deitou na cama Quando chego na balada, a galera toda grita Quem foi que chegou? O vaqueiro artista Caiu na cutição com a morena arrumada Na sexta tem forró e no domingo vaquejada E vai vaqueiro, e vai vaqueiro Pega boi dentro do mato, namora, agachar dinheiro E vai vaqueiro, e vai vaqueiro Eu sou vaqueiro, sou artista do Nordeste Brasileiro E vai vaqueiro, e vai vaqueiro Pega boi dentro do mato, namora, agachar dinheiro E vai vaqueiro, e vai vaqueiro Eu sou vaqueiro, sou artista do Nordeste Brasileiro E agora eu quero convidar meu parceiro Rosão dos Teclados pra cantar essa comigo Chega mais meu parceiro Aô, Juliade, tamo junto, bora pro vaqueiro Eu sou vaqueiro do Nordeste A minha vida é gado A porteira do destino é o curral do gado O boi já tá na pista, o meu nome já tem fama O boi deitou na faixa e mulher deitou na cama Quando chego na balada, a galera toda grita Quem foi que chegou? O vaqueiro artista Caiu na cutição com a morena arrumada Na sexta tem forró e no domingo vaquejada E vai vaqueiro, e vai vaqueiro Pega boi dentro do mato, namora, agachar dinheiro E vai vaqueiro, e vai vaqueiro Eu sou vaqueiro, sou artista do Nordeste Brasileiro E vai vaqueiro, e vai vaqueiro Pega boi dentro do mato, namora, agachar dinheiro E vai vaqueiro, e vai vaqueiro Eu sou vaqueiro, sou artista do Nordeste Brasileiro Bora meu patrão, Nascimento Vila, o Vagueiro estilizado Um abraço de Rosano Salvatore, o Vagueirinho do R.E. Alô gente amiga, Sérgio Iliar do Show, rosando os teclados, apaixonando os corações Precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma só errada, perdi você Eu passei muito tempo pra me apaixonar E num minuto só, perdi você Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucuas, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrices, né? Mas eu troquei Coração, me fala, como é que você faz um negócio desse? Troca um pra sempre por umas vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desse? Troca um pra sempre por umas vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma só errada, perdi você Eu passei muito tempo pra me apaixonar E num minuto só, perdi você Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucuas, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrices, né? Mas eu troquei Coração, me fala, como é que você faz um negócio desse? Troca um pra sempre por umas vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desse? Troca um pra sempre por umas vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala, como é que você faz um negócio desse? Troca um pra sempre por umas vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desse? Troca um pra sempre por umas vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Qual é que você faz um negócio desse? Cada mesa Vamos em calledes Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me ponha perto de você Eu posso fazer Capundando o cabelo, via o seu sonho, selha Até prova os seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem preciso apagar Quero ser sua toalha, pra quando você sair do banho Quero ser sua cobaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me pega, me usa e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me pega, me usa e não saia Aceita esse emprego de cobaia Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me ponha perto de você Eu posso fazer Capundando o cabelo, via o seu sonho, selha Até prova os seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem preciso apagar Quero ser sua toalha, pra quando você sair do banho Quero ser sua cobaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me pega, me usa e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me pega, me usa e não saia Aceita esse emprego de cobaia Aceita esse emprego de cobaia Aqui não liga, porque o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Fez o calor do belo, é que não tem para seguir Aqui não, aqui é casa ou raiz Bota o dinheiro aqui, você tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Isso é que é parceria, isso é que é relação Ela bebe caixa assim comigo, não reclama da roupa no chão Ela bebe, sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga, porque o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Fez o calor do belo, é que não tem para seguir Aqui não, aqui é casa ou raiz A gente não liga, porque o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Fez o calor do belo, é que não tem para seguir Aqui não, aqui é casa ou raiz Bota o dinheiro aqui, você tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Isso é que é parceria, isso é que é relação Ela bebe caixa assim comigo, não reclama da roupa no chão Ela bebe, sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga, porque o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Fez o calor do belo, é que não tem para seguir Aqui não, aqui é casa ou raiz A gente não liga, porque o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Fez o calor do belo, é que não tem para seguir Aqui não, aqui é casa ou raiz Aqui não, aqui é casa ou raiz